Ok pessoal, estão a ver este melão aqui, vocês têm que dizer qual é a cor deste melão por dentro, hein? Vocês têm que dizer qual é a cor deste melão por dentro. Ok pessoal, este melão aqui, estão a ver este melão aqui, vocês têm que dizer qual é a cor por dentro deste melão, hein? E depois quando me disserem a cor certa, eu vou estar lá a ver o vídeo de vocês, hein? Qual é a cor deste melão por dentro, hein? Sim, lá vai, olha só para este melão aqui amarelinha, qual é a cor do melão por dentro. Então, as pessoas me perguntam qual é a cor dentro deste melão, então, por favor, respondam a certa pergunta, então, eu vou ir e visitar o seu vídeo, hein? Qual é a cor dentro deste melão, cá lá a cor do melão por dentro. Bom dia pessoal, aqui das Filipinas, mais uma manhã muito linda, como estão a ver, está um espetáculo pessoal, hein? Aqui, vou falar sinceramente, já estas três semanas que passei aqui, foi as semanas que consegui respirar, hein? Consigo respirar em Londres, estou sempre a descer, mas aqui, se respira ar fresco, é bom pá, aqui, parece que é o país que eu tenho que demorar para sempre, não é? Aqui, espetáculo aqui nas Filipinas, hein? Ok pessoal, aqui, hoje, vou mostrar um vídeo muito maravilhoso, primeiro vídeo que vou mostrar para vocês, vocês têm que responderem, hein? Não é? Não é? Não é? Não, tem que responder, pá, vou mostrar um melão, e vocês têm que dizer, cala a cor daquele melão por dentro, hein? Não, é falar sobre o vídeo, pessoal, estas coisas da... vai tudo para o spam, hein? Ok pessoal, mais outro, eu vou falar em inglês para explicar também, hein? Ok pessoal, ok, pessoal, bom dia, meus próximos vídeos vou mostrar o começo de um melão, depois de conversar, vou mostrar o melão em mim, e eles vão mostrar o que eu tenho a ver o melão por dentro de um melão, mas não vou falar sobre o melão, não vou falar sobre o melão. Acorda a cor dentro do melão, fale sobre o vídeo e me diga a cor do melão Não fale sobre o melão, qual a cor dentro do melão, deixe no comentário E depois disso vou colocar uma canção que vai ser All over the carnival Top, top, top Depois vou pôr uma canção maravilhosa apresentada pelo nosso amigo Ninja Essa canção vai estar no carnaval Beijinhos a todos os amigos Olá meus amigos, acabamos de receber aqui um vídeo do produtor, diretor, cineasta, grande humorista Produtor dos Trapalhões, Carlos Dias É, gravado pelo Ricardo e Antônia, nossos amigos lá das Filipinas Sabe por que cara? Protestando contra esse vídeo, essa coisa aí tá? Desse tal, desse humoristinho aí, que eu não sei nem quem é, tá? Ó, é um hit do carnaval, segundo o Carlos Dias, hein? O pessoal caprichou, tá? E você vê, o cara vai fazer um filme da história, cara, dos Trapalhões Sem a permissão do Didi e do Dedé Você já viu um negócio desse, cara? Ô, Carlos Dias Ah, isso não pode, cara Ó, roda, roda, roda Mentiroso Homem sem palavra É mesmo pagar Não, não, não É mesmo pagar Não, não, não Mentiroso É mesmo pagar Não acredito em nada que ele fala Esse cara é mala Esse cara é mala Mentiroso Não acredito em nada que ele fala Esse cara é mala Esse cara é mala Ele é trapaceiro, é cascateiro, é enrolão O papo dele derruba avião Ele é cascateiro, é trapaceiro, é enrolão O papo dele derruba avião Ele não faz nada, não fez e não vai fazer Só sabe prometer Só sabe prometer Ele não faz nada, não fez e não vai fazer Só sabe prometer Só sabe prometer Ele é conhecido, o rei da mentira Não posso acreditar nesse homem traíra Ele é conhecido, o rei da mentira Não posso acreditar nesse homem traíra Mentiroso, não acredito em nada que ele fala Esse cara é mala, esse cara é mala Mentiroso, não acredito em nada que ele fala Esse cara é mala, esse cara é mala Mentiroso, não acredito em nada Mentiroso, não acredito em nada E agora pessoal, vai sair um vídeo maravilhoso do nosso humorista Ninja A mostrar um vídeo do nosso herói Carlos Dias A namorar, a namorar Olá amigos da TV Ninja Tem Ah, tem uma bomba pra hoje meu Ó, espera um pouquinho Ó, vem cá, chega pertinho aqui É o seguinte ó Tem aí tá, uma jurada famosa Ó, ó, assim ó O Carlos Dias, o É, o produtor dos trapalhões Tá, a flor É a flor meu, ó Tá de namoradinha aí Carlos Dias e a flor Cara, você não acredita Vou abrir as imagens Eu vou abrir as imagens Eu vou abrir as imagens Eu vou abrir as imagens To love and obey Eu vou abrir as imagens 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 Meu With a love that's new again But I shall Walking behind Felicidade Só conheci Depois que eu Encontrei você Estou rindo à toa Sou outra pessoa Só quem me conheceu Antes de você Já pude perceber O quanto mudei Você veio pra mudar O meu destino Você menino Um sonhador Tirou do meu coração A tristeza e a agonia Libertou-me das fantasias E da solidão Transformou meu sorriso em felicidade Com seu sonho lindo E amor de verdade Me mostrou a vida Amo você Ah, como eu amo Encontrei no seu abraço E no seu beijo atente Amo você Amo você Amo você Amo você